Vou te pisar com o sapato do boica Vou te pisar com o sapato do boica Vou te pisar com o sapato do boica Jovem do bando Vou te pisar com o sapato do boica Vou te pisar com o sapato do boica Vou te pisar com o sapato do boica Não é preciso compasso pra compasar Nesse beat com Ronaldo Samba lá Like a move a nota, vê se toma nota Move a nota do orque Fongar tudo se toma sota Que me cheira, tipo só quando vou renguar Porque eu to com a minha troca Vou te pisar com o sapato do boica 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 Com garfo não se toma sopa, que me cheira Tipo soco eu não vou recuar porque eu nunca me atropa Vou te pisar com o sapato do boicá Vou te pisar com o sapato do boicá Vou te pisar com o sapato do boicosa Vou te pisar com o sapato do boicá Vou te pisar com o sapato Vou te pisar com o sapato do boicá Hoje é sexta-feira, eu tenho menos shoti Estou como fanata do Newark Se esta liga vem dar o toque Vai te pisar com o sapato do boicá Isso é coisa da tudo que queria fazer Vai te pisar com o sapato do boicá Isso é coisa da tudo que queria fazer Vai te pisar com o sapato do boicá Isso é coisa da tudo que queria fazer Vai te pisar com o sapato do boicá Isso é coisa da tudo que queria fazer Abre! Abre! Tira! Abre! Abre! Tira! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Fondar tu luz e toma sopa que me cheira Tipo soco quando voo recua por toco cabia tropa Vote e pisar con sapato e tipo Vote e pisar con sapato Vote e pisar con sapato Vote e pisar con sapato Baila e pisar mije bolidazo 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 E se coistar da tu tecrianza Abre! Abre! Tira! Abre! Abre! Tira! Abre! 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 Bota e pesa com sapatos do boi Cosa bota e pesa com sapatos do boi Gada bota e pesa com sapatos do boi